Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Jéssica e hoje eu trouxe resenha, como vocês viram aí, desse produto, tá? Que é a queratina a frio, queratina líquida, na verdade, da ProHal, tá? Por que que eu trouxe? Porque eu acho que vocês precisam conhecer esse produto, então vamos falar dele. Aqui diz que, bom, o nome dela é ProK, né? Vocês já viram no título, é a queratina líquida. Eu vou até borrifar aqui, ó, pra vocês verem. Ó, ela parece líquida, mas ela tem uma textura gel, tá? Não sei explicar pra vocês, ela não é assim tão líquida, né? Não é igual uma água, é isso que eu quero dizer. É uma água mais grossa, sabe? É isso. E, bom, ela diz aqui que promove reconstrução capilar, né? Reparação intensa, tem queratina e óleo de coco, na sua formulação. Diz que é livre de parabenos e petrolatos, tem gente que pergunta, mas eu não sigo nenhuma técnica, tá, gente? De low, no, pool, então eu nunca sei dizer pra vocês, por isso que eu nunca falo isso. Aqui tá falando, então tô lendo pra vocês. Diz que dá força, maciez e brilho. Vamos lá. O cheiro é de perfume, mas é um perfume muito bom, muito chique, gostei demais, não é enjoativo, não é doce, tá? E o que que diz aqui? Que ela foi desenvolvida, tá, com tecnologia alta para evitar a quebra e promover reconstrução da fibra danificada através da fortificação dos fios. Diz aqui que a gente aplica no cabelo, né, deixa agir de 5 a 10 minutos, depois enxágua e finaliza como quiser. Mas eu vou dar uma dica de uso que eu acho que vale a pena aqui, que é com a máscara ProBull, tá, como assim. Então você vai fazer o seguinte, você vai lavar o seu cabelo com shampoo de limpeza profunda, de preferência, pra abrir as cutículas. Aí você vai enxaguar, vai borrifar em todo o cabelo, tá, e com bastante atenção, porque quando você espirra, ela não é aquele spray difuso, é um spray mais focado. Então, se você não aplicar direito, você não vai colocar no cabelo inteiro, tá? O que que eu gosto de fazer? Eu aplico no cabelo, eu borrifo em várias regiões, venho com pente fino, tá, com muita calma, porque isso aqui não condiciona o cabelo, tá? Então, assim, você não pode aplicar e vir com pente com força, escova com força, que você quebra o cabelo. Você tem que aplicar e pega ali o seu pente fino ou a sua escova, né, depende da textura aí do seu cabelo, e vem espalhando, né, com esse acessório, pente ou escova. E aí você deixa o cabelo quietinho, alinhado, ali reagindo por cinco minutinhos, e em seguida, por cima, tá, sem tirar o produto, você vem aplicando a ProBull. A ProBull, vou mostrar aqui pra vocês como que ela é, ela é uma máscara bem líquida, tá, ó. Se eu fizer assim, ó, ela até cai. Bem líquida, muito cheirosa, ela tem uns granuluzinhos aqui, ó, não sei se dá pra ver, dá. Essa aqui é uma máscara de reconstrução, tá, então eu vou dizer, e ela já promove também um realinhamento, uma hidratação, além da reconstrução. Então vale a pena, tá, você usar em conjunto, eu acho que o efeito fica potencializado. Já testei essa queratina sozinha, e ela funciona bem também, mas eu confesso que eu prefiro ela, tá, associada a uma máscara. E de todas que eu testei, eu achei que a ProBull foi a que teve ali um desempenho melhor, tá. Eu acho que elas são, esses dois produtos aqui são até recomendados que você use, é, realmente assim, tipo no mesmo dia, sabe. Mas enfim, então, essa é a minha dica. Essa queratina, gente, ela é muito bacana, realmente ela dá uma força a mais pro cabelo. E o legal dela é que ela é uma queratina que você pode fazer queratinização a frio. Ou seja, você não tem todo aquele trabalho de ter que vir depois secando o cabelo, pranchando o cabelo com um produto, tá. É um procedimento muito rápido que você faz com ela no banho mesmo. Então, a minha recomendação por ela é muito grande, tá. Eu adorei, é um produto de qualidade, é um produto que é, realmente, eficaz, tá. A gente tem aí muitos produtos, né, que dizem que fazem queratinização, reconstrução, mas não entregam, tá. Não entregam resultado. E a gente quer que entregue, tá, e o preço dela é super acessível. Então, eu acho que vale cada centavo. É um produto bacana de se ter, tá. Agora, eu sei que vai, talvez, o fã de trans, né, talvez, vai querer saber se o uso obrigatório é a mesma coisa que isso aqui. Não é, tá. O uso obrigatório, ele tem outros ativos, tem outras coisas. Aqui você vai ter reconstrução, só, tá. Isso aqui não é pra ser usado como protetor térmico, como finalizador, nada disso. Isso aqui é um tratamento, tá. Somente um tratamento rápido de reposição de queratina. Certo? Quem é que precisa usar isso aqui? Quem tá com o cabelo danificado, né. Recomendo que uma vez por mês, pelo menos, quem não faz química, não usa calor, também use. Porque o sol, o mar, o vento, poluição, tudo isso danifica também o cabelo, tá, ao longo do tempo aí. Então, vale a pena, né, você dar uma recargazinha, tá, de queratina periódica, né, pra garantir que seu cabelo continue forte e evitando, assim, quebras, tantas pontas duplas e coisas do tipo, tá. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!